Lutas e Aflições Já estão aí Quem não estiver na graça Não vai resistir Por muitas provações Iremos passar E só Jesus é quem pode nos ajudar Chora, grita e implora Mostra pra Deus tua alma ferida E assim tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora, grita e implora Mostra pra Deus tua alma ferida E assim tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Filhos contra os pais Neste mundo de ilusão Mas tudo porque não tem O amor de Deus no coração O amor verdadeiro Só tem um que pode dar É Jesus o Nazareno O filho de Jeová Chora, grita e implora Mostra pra Deus tua alma ferida E assim tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora, grita e implora Mostra pra Deus tua alma ferida E assim tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Grandes são os sinais Que Deus está mostrando Guerra, peste e fome O mundo está assolando E tudo isso nos mostra Que o Nazareno está voltando Chora, grita e implora Chora, grita e implora Mostra pra Deus tua alma ferida E assim tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora, grita e implora Mostra pra Deus tua alma ferida E assim tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora, grita e implora Mostra pra Deus tua alma ferida E assim tu verás O príncipe da paz O Senhor está levantando Um exército cheio de força Para dissipar as fevas E o reino de Satanás Destruir os cativeiros Libertar o povo de todo julgo Estabelecer seu reino A sua glória nos corações Enviou os seus cavaleiros Pra investir em contra o mal Grande exército Grande exército guerreiro Cheio de poder Cheio de poder que vai O inimigo derrotar Aleluia Aleluia Dentre todos ele é o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Entre todos ele é o Senhor O Senhor tá levantando um exército cheio de força Para dissipar as trevas e o reino de Satanás Destruir os cativeiros, libertar o povo de todo julgo Estabelecer seu reino, a sua glória nos corações Enviou seus cavaleiros pra investir em contra o mal Grande exército guerreiro, cheio de poder que vai o inimigo derrotar Aleluia, aleluia, aleluia Entre todos ele é o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre reinará o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor tá levantando um exército cheio de força Para dissipar as trevas e o reino de Satanás Destruir os cativeiros, libertar o povo de todo julgo E estabelecer seu reino, a sua glória nos corações Enviou seus cavaleiros pra investir em contra o mal Grande exército guerreiro, cheio de poder que vai o inimigo derrotar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Dentre todos ele é o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre reinará o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Não há mais trevas que a luz arranhou Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Toda a honra e glória de meu Senhor Estou cansada Meu Senhor, estou cansada Esta angústia faz meu coração doer Se canso, choro Se choro, não aguento O meu problema eu não posso resolver Tenho tentado contornar meu sofrimento Me dizendo, por exemplo, que tudo vai acabar Tenho tentado contornar as minhas mágoas Mas eu me derramo em lágrimas, Senhor Vem me ajudar Me diz O que é que eu faço pra aguentar essa tortura Se nessa luta minha alma te procura Se nessa luta minha alma te procura Se nessa luta minha alma te procura Me diz O que é que eu faço pra aguentar essa tortura Se nessa luta minha alma te procura Porque ela sabe Que tu és a solução Estou cansada Meu Senhor, estou cansada Essa angústia faz meu coração doer Se penso, choro Se choro, não aguento O meu problema eu não posso resolver Tenho tentado contornar meu sofrimento Me dizendo, por exemplo, que tudo vai acabar Tenho tentado contornar as minhas mágoas Mas eu me derramo em lágrimas, Senhor Vem me ajudar Me diz O que é que eu faço pra aguentar essa tortura Se nessa luta minha alma te procura Porque ela sabe que tu és a solução Me diz O que é que eu faço pra aguentar essa tortura Se nessa luta minha alma te procura Porque ela sabe que tu és a solução A solução tu és, meu Deus Diz O que é que eu faço pra aguentar essa tortura Se nessa luta minha alma te procura Se nessa luta minha alma te procura Porque ela sabe que tu és a solução Diz O que é que eu faço pra aguentar essa tortura Se nessa luta minha alma te procura A vida é uma escola de soldados E o mundo é um campo minado E dardos são lançados contra a minha fé E espinhos cruzam o meu caminho E farta até me sinto de viver Enfim, tenho a impressão de estar sozinha Preciso retornar ao passado Lembrar que Deus está sempre ao meu lado Lembrar que Ele sustenta a minha fé Foi Ele quem traçou o meu caminho Só Ele a razão do meu viver Que o meu destino está em suas mãos Que o meu destino está em suas mãos Não, Deus, não posso, Senhor Se dobro os meus joelhos Cristo vem me escutar E renova as minhas forças E sei que na guerra vencedora sei ver E que nada poderá me abalar A vida é uma escola de soldados E o mundo é um campo minado E dardos são lançados contra a minha fé E espinhos cruzam o meu caminho E farta até me sinto de viver Sim, tenho a impressão de estar sozinha Preciso retornar ao passado Lembrar que Deus está sempre ao meu lado Lembrar que Ele sustenta a minha fé Foi Ele quem traçou o meu caminho Só Ele a razão do meu viver Que foi e sempre será o meu amigo Que o meu destino está em suas mãos Se está em suas mãos E que eu não posso Não posso me deixar vencer Não, meu Deus, não posso, não Se dobro os meus joelhos Cristo vem me escutar E renova as minhas forças E sei que na guerra vencedora sei ver E que nada poderá me abalar Nada, 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 não Que o meu destino está E está em suas mãos E que eu não posso E que eu não posso Não posso me deixar vencer Não, meu Deus, não posso, não Se dobro os meus joelhos Cristo vem me escutar E renova as minhas forças E sei que na guerra vencedora sei E que nada, nada poderá me abalar A vida em uma escola de soldados Preciso retornar ao passado Lembrar que Deus está sempre ao meu lado Muitas vezes você pensa Que está tudo acabado Pois ninguém tem lhe ajudado E pra você tudo terminou Não é verdade Tem um anjo do seu lado Que do céu foi enviado Só pra ser seu protetor Clame o sangue Clame o sangue No sangue de Jesus tem poder Clame o sangue Clame o sangue, o sangue de Jesus tem poder Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Porque o sangue que Jesus derramou ali na cruz Já venceu para sempre o inimigo Clame o sangue, clame o sangue Clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, clame o sangue No sangue de Jesus tem poder Já está chegando o dia, o dia do juízo final Satanás tá furioso, mas isso é normal Ele sabe que os salvos com Cristo vão subir Por isso ele faz de tudo, pra poder nos destruir Mas não vai conseguir Clame o sangue, clame o sangue Clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, clame o sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, clame o sangue, no sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, clame o sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, clame o sangue de Jesus tem poder Clame o sangue, clame o sangue de Jesus tem poder Ao invocar o teu nome Com sinceridade E a alma contrita Tuas maravilhas Declaradas estão Como é bom te sentir Dentro em meu coração Invadindo meu ser Com tamanhos a dia Sinto vontade de gritar Invocando Seu poder Aleluia 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 Tua presença Chegou a sentir Aleluia 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 Em nosso meio Tu estás E agora virei Teu poder derramado Com línguas de fogo Batizando no Espírito Santo Consolador Curando os enfermos Libertando oprimidos Livrando os teus servos Como prometestes E nos dando a certeza De um lugar contigo Lá no céu Aleluia 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 Chego a sentir Aleluia 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 Em nosso meio Tu Estás Ao invocar o teu nome Com sinceridade E a alma contrita Tuas maravilhas Declaradas estão Como é bom te sentir Dentro em meu coração Invadindo o meu ser Com tamanha ousadia Sinto vontade de gritar Invocando Seu poder Aleluia 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 Em nosso meio Tu Estás Aleluia Aleluia Aleluia, tua presença chegou a sentir, aleluia. Tchau, 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 tchau. Surge três, pois a Deus, mãos, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Diz assim a palavra de Deus Sujeitai-vos, pois adeus Mas resisti ao diabo Que ele fugirá de vós Diz assim a palavra de Deus É negando, não olhando As paixões que o mundo oferece Quem procede assim do Senhor Amizade vai ter Quem é traído Por paixões alheias As paixões que o mundo incendeia A palavra diz que este é É inimigo de Deus Sujeitai-vos, pois adeus Mas resisti ao diabo Que ele fugirá de vós Diz assim a palavra de Deus A palavra de Deus Sujeitai-vos, pois adeus Mas resisti ao diabo Quero fugirá de vós Diz assim, diz assim a palavra de Deus É negando, negando Negando, não olhando Negando, não olhando As paixões que o mundo oferece Quem procede assim Quem procede assim do Senhor Do Senhor Amizade vai ter Vai ter Vai ter Quem é atraído Atraído por paixões alheias As paixões que o mundo incendeia A palavra diz que este é É inimigo de Deus Por isso sujeitai-vos a Deus Aceitai-vos, pois adeus Não dá pra esquecer Sujeitai-vos a Deus Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra esquecer Sujeitai-vos a Deus Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Andam fora, não dá Andam fora, meu Que estava eu Tu me sondavas Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Mas mesmo assim Andei, andei longe de ti E em meio às trevas E os meus pecados Carregaste em minha dor Que o santo se fez maldito E o seu amor mais que infinito Seu sangue correndo Anulou a maldição da cruz Esplandeceu nas trevas Envolveu em sua luz Somente em teu louvor Meu ser se derrama Bem mais que palavras Eu quero te oferecer Um templo perfeito Canal do Espírito Ministrando vida e prazer Usa completamente o meu ser Jesus Eu te amo Eu te adoro Eu só quero ficar Para tudo sempre Em ti Eu te amo Eu te amo